Eu só queria ser normal, mas eu não sou, é só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior, te mostro a verdade que é ser imperfeita e só Eu quero ver se você... Pergunte a cara, cara não me lembra Gente, tô aqui na doutora Andressa, minha boca está maravilhosa, tô abrindo a bocona aqui, ó, três dedos E os dentes cada dia mais lindos Isso, o Denton de verdade, ó Gente, tô toda boba com os recebidos que eu ganhei agora Vocês assistem tudo, me viram na cozinha e mandaram o que tava faltando e o que eu usava, vou mostrar pra vocês O amor me mandou, gente, essas manteigas gui E olha, com sal rosa, essa com alho e essa tradicional E olha que recadinho mais fofo Amei, obrigada, gente Receita acabou o creme de leite, é a Piracanjuba, viu? E agora não vai faltar nem creme de leite, nem nada mais, né? Olha isso aqui, tanto de coisa Obrigada, Piracanjuba A C&A me notou e me conhece muito bem, né, C&A? Olha essas camisas com essas frases lindas Amei Ó, já vou acelerar pra Goiânia com essa, hein? A Yuzi me mandou esse kit pra casa nova de facas Essa faca super descolada, olha Tábua E me conhecendo muito bem Mandou um abridor de garrafas pra área gourmet Uma lada de facas Gente, essa área gourmet vai tá chique demais Olha a Bananazinha mandando esse kit Mara E tem cupom de desconto dos meus seguidores, ó 15% Entrando no site Obrigada, Bananazinha Vou aproveitar Olha essa obra de arte do diaquinho De uma foto do Instagram dele, gente Coisa mais linda E ainda veio essa capinha de celular Do seu pet art Eu tô apaixonada É lindo demais É direitinho pra casa nova Seguidora linda O Ana Que tem essa loja de prato Olha, gente, tô apaixonada Com as mais lindas do mundo Olha o meu signo Libra E, ó Um beijo pras loucas de café Eu amei demais Mão de bolsinha Essa louca da bolsinha, gente Olha que linda Vamos pros recebidos dos seguidores Eu não sei quem me mandou esses livros Mas eu amo livro Muito obrigada Quem mandou Eu não achei cartinha Olha essa almofada, gente Agora a gente se protege Um monte de foto Amo receber cordão Anel Amei Vou usar Amo pendurar um monte de cordão em mim Vocês já sabem, né? Esse globinho Veio sem carta E essa Giselinha também Com Jack B Que é a roupinha que eu entrei no Big E da Maki Eu amo receber foto E essa camisa Que eu vi que ela ganhou uma também Tem até o bilhetinho Marcela também recebeu Tem uma cartinha muito linda De uma conchinha Linda Vanessa Ó E até com o piercingzinho, gente As ex-girafinhas Me mandaram Esses quadros lindos Tem um da Manu Que eu vou mandar pra ela Ó Eu e a Rafa aqui Gente, lindo Eu ganhei da Ingrid, né? Acho que é a Ingrid Muito lindo Amo cordão Gente Ó Meu Deus Olha esse álbum meu da Mar Eu li e chorei, né? Como sempre E O quê? Um avental com a minha carona E da Marcela Aqui pra cozinhar Ó E a frase que ela falou Você me faz lembrar Porque todos os furacões Têm nome de mulher Vocês de furacão Marcela McDonald's Esse presente Mais fofo Olha Foi a Margarete Postai Que me deu Ela me chama de Bichinho Brabo E Aqui uma cartinha De uma gicela Ganhei esse livro também Até tocar o céu Tem uma dedicatória Que eu tô chique E esse aqui, gente Ok, agora eu vou ter sorte no amor Vou deixar aqui, ó Pendurado lá da minha cama Vamos ver Terminei aqui a live do show Foi maravilhosa Vou gravar agora Ficar off Mais tarde eu volto Espero que essa voz Melhore Para a quarta Que eu tenho gravação Do programa Então, menino Minha personalidade É exatamente O tipo de homem Que eu quero a distância Tá sentadão Com o pupusão Tá indo, mano Tá sentadão E aí